Continuando o assunto, agora a gente vai adentrar os verbos, no tempo verbal, que é o presente do indicativo, o presente do indicativo. Como vocês viram nas últimas aulas que a gente teve, inclusive na nossa aula de revisão, eu falei sobre isso, sobre o verbo ser e estar. Aqueles verbos estavam no presente do indicativo, só que aqui agora a gente vai estudar realmente, entender o que é isso, o que significa o verbo no presente do indicativo, como é que é feita essas conjugações em gerais para qualquer verbo que esteja nesse tempo verbal. Então é importante que a gente vai ver cada detalhezinho do presente do indicativo. Primeiramente, eu queria que vocês observassem aqui o conceito. És utilizado para expressar sucessos habituais e para indicá-lo que ocorre no momento em que se habla. Ou seja, é utilizado para expressar sucessos habituais, ações habituais, né? E para indicar o que ocorre no momento em que está se falando. Como o próprio nome do verbo já diz, presente do indicativo. Então é algo que acontece no presente, que está acontecendo, que tem uma frequência, tá bom? Quando é que eu utilizo esse verbo, então? Tem três explicações para o uso dele. Primeira, o são, ele presenta para blada e acione, isso que ocorre habitualmente. Então, como eu falei para vocês, ocorre em ações habituais. Então, se eu, digamos que eu, toda quarta-feira, eu frequentar um curso. Então, é algo do presente. Apesar de que há um bom tempo tem uma frequência, mas aquilo continua acontecendo. Então, seria um presente do indicativo. Aqui eu coloquei duas frases, onde diz o seguinte. Então, isso aqui é uma ação habitual. Todo dia eu levanto naquele mesmo horário. E onde é que está aqui o professor, o verbo no presente do indicativo? Aqui, pessoal. Levanto. É o verbo levantar conjugado, tá bom? Depois a gente vai explicar como a questão da estrutura da conjugação. Outra frase. Los niños salen del colegio a las cinco de la tarde. Então, as crianças saem da escola, do colégio, né? Às cinco da tarde. Então, também é uma ação habitual. Então, sempre que ele está na escola, ou seja, todos os dias, ele sai nesse horário que é cinco da tarde. Outro. Enunciamos verdades universales. Por exemplo, ou seja, uma verdade que é aquilo pra nós no Brasil, é uma verdade no Japão, ou em qualquer outro país. É universal. Em qualquer lugar do mundo, aquilo realmente é real e é verdade. Por exemplo, doze e doze são quatro. Então, se eu digo que dois e dois são quatro, no Brasil, em qualquer parte do mundo, essa numeração, essa adição é real, né? É verdade. Ele só sale todas as manhãs. O sol sai todas as manhãs, também. O sol sai no Brasil, assim como sai em qualquer outro país. Ele selo, esse azul. O céu é azul. O céu é azul em qualquer parte do mundo, também. Então, são verdades universais. Damos informações generales sobre nós outros ou no nosso entorno. Ou seja, quando a gente dá uma informação geral ou sobre a gente ou sobre alguém que está próximo, em torno ao nosso redor, né? Alguém que convive no nosso dia a dia. Então, convive com a gente. Então, quando eu digo assim, Maria habla três idiomas. Maria fala três idiomas. Então, eu sei. Por que eu sei o que ela fala? Porque, com certeza, eu tenho algum contato com essa pessoa, né? Uma pessoa conhecida, uma amiga, enfim. Juan es médico. Para mim saber também, eu tenho que ter alguma aproximação com ele. Algum conhecimento sobre a vida dele, né? Mi hijo estude en la universidad. Meu filho estuda na universidade. Claro que a mãe sabe disso. Então, são ações que é com a gente ou com alguém ao nosso redor, alguém próximo de nós. Onde que está, professora, o verbo? Aqui, ó. Habla, que é o verbo hablar. Tá? Desculpa. O verbo ser, que está es, que é a conjugação do verbo ser. E aqui, estúdia, que é a conjugação do verbo estudiar. Agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês a estrutura do verbo no presente do indicativo. Então, essa tabelinha que eu coloquei, para que vocês entendam. Destaque aqui as terminações dos verbos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui as pessoas, que vocês já estudaram, já sabem quais são as pessoas, os pronomes pessoais. E aqui, os verbos conjugados. Primeiramente, quando eu vou estudar um tempo verbal, eu tenho que saber que tipo de conjugação é aquela. Ou seja, se é um verbo de primeira pessoa, desculpa, de primeira conjugação, se é um verbo de segunda conjugação, se é um verbo de terceira conjugação. Mas como assim, professora? Primeira, segunda, terceira conjugação. Por exemplo, os verbos que terminam em AR são considerados verbos de primeira conjugação. Os verbos que terminam em ER, de terceira conjugação. Assim como os verbos de, que terminam em IR, são considerados verbos de terceira conjugação. Então, sempre que você vê um verbo que termina em AR, lembre, ele é um verbo de primeira conjugação. Então, eu conjuguei aqui o verbo hablar, comer e vivir. Ou seja, falar, comer e viver. Certo? Então, para cada pessoa tem a conjugação do verbo. Então, Eu hablo, eu falo. Tu hablas, tu falas. Ele, ele, pessoal, bem que também tem usted, tá bom? Vocês já sabem disso, inclusive no livro de vocês tem. Usted, habla. Nosotros ou nosotras hablamos. Vosotros ou vosotras hablás. Ellos, ellos ou ustedes hablam. Então, como é que eu sei, professora, se eu colocasse aqui o verbo cantar, como que eu ia conjugar esse verbo? E por que eu sei que ele conjuga com essa mesma terminação que está no verbo hablar? Porque cantar é um verbo também de primeira conjugação. Que é o caso aqui, terminado em AR. Então, se fosse cantar, ficaria canto, cantas, canta, cantamos, cantais e cantam. Observem que o verbo que eu estou conjugando tem essas mesmas terminações que tem o verbo hablar. Da mesma maneira acontece com o verbo comer. Essas são as terminações para os verbos que terminam em AR. A mesma coisa com o VIVI. Essas são os verbos... Quer dizer, essas são as terminações do verbo para verbo de terceira terminação. Tá bom? Então, é bem interessante que vocês, sempre ao ver um verbo numa frase, num texto, aonde que eu tinha que pedir para conjugar, observem se é um verbo de primeira, de segunda ou de terceira conjugação. Que é a partir do momento que você identifica que tipo de verbo é e qual conjugação pertence, aí você apenas precisa entender a terminação. Aprender isso aqui que está de vermelho, que eu destaquei para vocês. Tá bom? Aqui, quer dizer, isso aqui é uma foto que eu tirei, printei, na verdade, o livro de vocês, escaneei. São verbos, uma lista de verbos regulares, que é os verbos que vocês estão estudando. Lembrando que vocês não estão estudando verbos irregulares. Então, por isso, que qualquer um desses verbos que estão nessa lista, vocês podem conjugar de acordo com esse slide anterior, que é esse aqui. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, abandonar. Termina em que? AR. Como é que é as terminações? AS, O, AS, A, AMOS, AS e AN. Outro verbo, o verbo ANADI, que é adicionar. Terminou em IER. Como é que é as terminações, professora? Eu volto aqui no slide anterior. O, ES, E, IMS, IS e AN. Então, eu vou acrescentar da mesma forma que ele está aqui no verbo VIVI. Certo? Então, qualquer um desses verbos aqui dessa listinha, conjuga de acordo com as terminações da tabela anterior. Eu até aconselho vocês a escolher uns dois verbos de cada terminação e fazer uma conjugação do caderno de vocês como uma forma de vocês praticarem as terminações do verbo. E, claro, sempre destacando a terminação, para que vocês aprendam. Tá bom, gente? Aí, também, eu já coloquei aqui a atividade que tem no livro de vocês, que está na página 35. Tá bom? Então, façam. Já aproveito para treinar essa parte aí dos verbos que eu expliquei agora. Gente, outro assunto é feminino de los sustantivos. O que é isso? Feminino dos substantivos. Como é que é o feminino dos substantivos? Se eu pego uma palavra, um substantivo que está no masculino, como é que eu vou transformar ele para o feminino? Como é que é o processo? Quais regras eu devo seguir? Então, é isso que a gente vai ver agora. Primeiramente, essa que está no livro de vocês também, está bem explicadozinho. Então, vamos só fazer a leitura e entender como é que é feito. Primeira regra. As palavras terminadas em E e O, cambia dittes vocales para A. Ou seja, todos os substantivos masculinos que terminar em E e em O, eu devo cambiar, ou seja, eu devo trocar esse E e esse O por A. Aí, eu tenho aqui, pariente. É um substantivo masculino. Aí, eu troco E por A. Caso eu venha colocar no feminino, né, gente? Então, fica parienta. Muchacho. Lembra quando eu cumprimento vocês? Eu chamo vocês muchacho, então é masculino. Então, quando eu vou falar só com menina, gênero feminino, eu uso muchacha. Troco O por A. Certo? Outra regra. As palavras terminadas em consoantes, recibe um na A. Então, toda palavra que terminar em consoante, apenas acrescenta o A. Bem simples. Então, eu tenho aqui, raton. Acrescentei o A, ficou ratona. Aprendiz. Aprendiça. Certo, gente? Apenas acrescenta o A. Outra regra. Ou seja, algumas palavras, elas apenas vão acrescentar esse sufixo. Eu tenho aqui, gádio ou galho, que é galo, né, gente? Então, como é que eu vou formar o feminino de galo? Então, simplesmente, eu acrescento o sufixo. Então, como é que eu formo aqui galinha ou gadina? Por que, gente, que eu estou fazendo duas pronúncias diferentes desse nome? Porque, dependendo do país, pode ser que mude. Tanto existe gadina, como existe galinha. Li, ou seja, os dois L's, ele tem a mesma pronúncia do LH no português. Poeta, que é poeta. Poetissa. Então, apenas tirei aqui a vogalzinha, o A, e acrescentei o sufixo aqui, ó, issa. Que é o sufixo que está aqui em cima, na regra. Conde. Condessa. A mesma coisa, o eça. Actor, actriz, apenas adicionei, certo? Outra regra. Algumas palavras cambiam, los radicales, para formar el feminino. Então, algumas palavras, gente, mudam totalmente. Ou seja, o masculino e o feminino são bem distintos, bem diferentes. Por exemplo, a palavra hombre, que é homem no português. Homem, mulher é uma coisa bem diferente, né? Então, no português mesmo já tem essa diferença. A mesma coisa tem no espanhol. Então, homem e mulher são diferentes. A mesma coisa tem aqui, ó. Hombre, mulher. Observe que não tem nada a ver uma palavra com a outra. Tem bem distintos, bem diferentes. Macho, que é macho, que é macho. Embra, que é fêmea, fêmea. Então, observe que tem uma diferença muito grande. Aliás, não tem nada a ver. Mas a gente sabe que homem, o feminino, é mulher. Assim como macho, o feminino é fêmea, que é hembra. Outra regra. As palavras comunes de dois ou três gêneros se distinguem solamente con el cambio del artículo. Ou seja, a gente sabe que tem algumas palavras que ela não muda. Não importa se eu estou usando masculino ou feminino. A palavra continua a mesma. Por exemplo, dentista. O dentista, a dentista. Não importa se é homem ou mulher, a palavra continua ali igual. O que vai mudar é o quê? O meu artigo. A artícula aqui é artigo, tá, gente? O artigo. Igual no português, eu falo a dentista. Automaticamente, eu entendo que é uma dentista do sexo feminino, mulher. Se eu falo o dentista, então eu sei que é do sexo masculino. Por isso é considerado substantivo masculino. A mesma coisa acontece aqui no espanhol. A gente tem aqui, ó, el socialista e la socialista. Observe o que mudou, foi apenas o artículo, que é o artigo. El pianista, la pianista. Mesma coisa, mudou apenas o artículo que eu acompanho aqui. Outra regra. Em los sustantivos, episenos, los gêneros se distinguem por medio de las palabras macho y hembra. Después de sustantivo. Ou seja, existem alguns substantivos que ele é igual para masculino, para feminino. Só vai apenas acrescentar uma palavra. Pode ser macho ou fêmea. No caso aqui, macho e hembra. No finalzinho. Como é o caso de avestruz, de baleia. Vamos ver aqui, por exemplo. El avestruz macho. Ou seja, o avestruz macho. É assim que eu me retrato quando eu quero falar de algum avestruz. Aqui, el avestruz hembra. Observe que o artigo, todos os dois é masculino. A palavra é igual. O que vai mudar, distinguir o gênero, é a palavra macho e hembra. A mesma coisa que com baleia. La ballena macho. La ballena hembra. Mesma coisa. O que vai distinguir aqui é apenas essa palavra que vem após o substantivo. Certo? E por último, os substantivos ambíguos. Põe a ser utilizado em dois artículos sem câmbio de sentido. Ou seja, eu posso utilizar os dois artigos sem mudar o sentido. A palavra açúcar no espanhol, que é açúcar. O mar. Não importa se o artigo é masculino ou feminino. O sentido não vai se perder. Vai ser o mesmo. É o caso aqui. El açúcar. La açúcar. El mar. La mar. Ou seja, o sentido não muda, não cambia nada, gente. Fica a mesma coisa. Tá bom? E a atividade está na página 37. Façam qualquer dúvida, podem me procurar, tá, gente? Estou à disposição de vocês. E por último, tem, só para finalizar o capítulo, um textozinho, que é uma interpretação, que diz assim, Marcos, ele te estorço. O que significa te estorço, tia? É quando alguém é brincalhão, palhaço, não tem aquela pessoa que é palhaço? Então, distorço significa isso. Então, só fazer a leitura rapidinho com vocês, que vocês entendam. Pilar, te digo algo de la festa surpresa? Não tive a oportunidade de falar-lhe detenidamente a ele. Sim, a ele se gostou muitíssimo. Sim, é percebido. Pregunto por que sua madre e sua abuela. Bom, se isso ia a falar-lhe, os dois se quedaram muito enfadados por os ruidos, a gente, tudo. Em sério? Que não, homem. Que te estou bromeando. A madre e a abuela se quedaram muito alegres. O dolor da espalda e a abuela, inclusive, tem melhorado. Eres um chistoso. Bom, cambiando o tema. Acaso já compraste as entradas para a função que vai ocorrer passada manhã no colégio? Em viernes? Todavia não, mas estou com a plata para comprar-la. Pois, vamos, que vou fazer a tranquila. Pessoal, então. Pilar, te disse algo da festa surpresa? Não tive a oportunidade de lhe falar, após terminar ontem, se ela lhe gostou muitíssimo. Ele falou, sim, ela gostou muitíssimo. E é percebido. Pergunta, e sua mãe e sua avó? Ele perguntou se a mãe e a avó dela também tinham gostado da festa surpresa, né? Gente, lembrando que esse texto aqui é seguindo o outro lá, que a gente viu lá no iniciozinho desse vídeo, que é o início do capítulo. Então, aqui. Bom, isso ia falar. Os dois se quedaram muito enfadadas nos ruídos e a renta e tudo. Ou seja, ele explicou aqui para ela que a moça lá, a Pilar, tinha gostado da festa. Mas a mãe e a avó da Pilar, não. Ficaram enfadadas com aqueles barulhos. Ruídos, pessoal, é barulho, tá? Com barulho, com todo aquele pessoal da festa, do aniversário, né? Então, ficaram muito enfadadas. Não gostaram. Aí ele perguntou, é em sério? Aí o Marcos respondeu, não, homem, estou brincando. Bromear, pessoal, é brincar, tá bom? Quando a pessoa faz uma brincadeira com alguém. Então, bromear é isso. Estou bromeando. A mãe e a avó se ficaram muito felizes. A dor de espalda, a dor de coluna, espalda, pessoal, é coluna, né? Então, a dor de coluna da avó, inclusive, melhorou. Tá vendo aqui? Aí ele foi responder, eram os um tistoso, ou seja, então é muito engraçado, brincalhão. Ficou chateada, né? Aí ele, bueno, cambiando ele tema, ou seja, mudando o tema. Acaso já comprou a entrada para a função que vai ocorrer amanhã no colégio? Aí ele responde, sexta-feira, em sexta-feira, em viernes, ou seja, vai acontecer sexta-feira? Aí ele, não, todavia não. Mas já estou com o dinheiro para comprar. Pois vamos que vou ia ser uma taquila. Então, ele está chamando, pois vamos que vamos fazer taquila, gente, uma bebidazinha que eles têm, entendeu? Ou seja, vai comprar e em seguida ele vai fazer essa bebidazinha. Chama taquila. Sim, gente, para finalizar o nosso conteúdo, o último assunto que se encontra aí na página 39, que é sobre a letra Y, que é essa letrazinha do alfabeto, vocês têm o costume já de ver, que é o nosso Y, certo, gente? Essa letra, pessoal, ela tem dois tipos, no mínimo, dois tipos de som, fonética, né? Ou seja, quando você vai pronunciá-la, dependendo da posição onde se encontra na palavra, ela tem uma pronúncia diferente. Tá bom? Então, vamos lá. Em espanhol, a letra Y pode ser vocal quando está sola e alfinada de palavras, mas também pode ser consoante quando vai o começo e ele mede a palavra, certo? Então, se vai no final da palavra, ela tem som de Y, se vai no meio, ela pode ter um som muito bem, como se fosse uma consoante. Então, essas palavras que tem aqui nesse quadrinho, observem que tem som de Y, ó, lei, rei, buei, tu e Maria, ó, som de Y. Então, todas as palavras desse quadro aqui, ela tem um som de Y. Tá bom? Então, o som é igual ao I. Já que, quando funciona como consoante, pode sonar de distintas formas. Al, igual que doble L, ou seja, dois L, né? Dependendo da região de la Blanche, exceto o sonido de LH. Assim, pode ter nele o sonido de I, S, Y, S, H, no caso aqui, D e rota, que é o J, Y ou rota. Certo, gente? Então, pode ter esses vários sons aqui na hora de pronunciar. Você pode muito bem pronunciar como se fossem essas letras que estão aqui acima. Por exemplo, a palavra Jô, que poderia muito bem pronunciar, mas se é que é ler como I, como fosse um I, então eu não posso muito bem ler Iô. Existem, inclusive, alguns países, aqui bem mesmo, próximo do Brasil, que tem fronteira, que às vezes algumas pessoas que moram na fronteira, que tem muito contato com brasileiro, falam Iô. Não é, isso é até comum. Mas, a maioria fala Jô, Jô. Então, como se fosse se D, J aqui, ó. Jô. A mesma coisa que a palavra Ierno, que significa genro, né? Inclusive, vocês já estudaram sobre isso. Ierno. Então, a gente fala Ierno ou Gerno. Ou, sei lá, som de J. Rerno. Então, há várias formas de se falar, gente. Mas a mais conhecida, assim, é o Ierno mesmo, que são mais a América Latina, os países que se encontram aqui na América, falam como se fosse um I. Ó, Dessayuno. Eu, por exemplo, falo Dessayuno, como se fosse um I. Outros falam Dessayuno, como se fosse um J. Certo? Então, dependendo, pessoal, da região, muda essa pronúncia. É normal. Então, se vocês estiverem assistindo um vídeo, sei lá, uma música, o cantor pronunciou uma palavra como se fosse esse Y, fosse um D, J, um J, enfim. Então, não fiquem assustados, que é por causa da região, que muda. A mesma coisa que Iê. Eu mesma falo Iê. Tá bom? Então, o outro fala Iê, mas é o mais comum mesmo, é que para os países latinos, que próximo da gente no Brasil, fala como se fosse Y, ou seja, Iê. Tá bom? Pessoal, outra coisinha aqui, no próprio livro de vocês, vem esse pequeno poema aqui, onde a maioria dessas palavras vai ter esse detalhe sobre esse som. Ou seja, de várias palavras, onde você vai poder usar esse som de várias maneiras. Ou seja, como se fosse um I, como se fosse um D, J, como se fosse um J, e daí por diante. Então, eu tenho aqui, eu vou ler um pouquinho, tá? Vocês aqui. Sorulho quer o seu. O seu, o seu, o seu, o seu, diz Sorulho. Suelta o que não é seu, Sorulho quer o seu. Mudou bem aqui, pessoal. Ielmo ou Helmo. Iema ou Rema. Certo, gente? De Ushuaia a Gua-le-guaia. Quantas línguas oi-aia? Eu sou Diego e nada digo. Se digo ou não digo, eu sou Diego. Certo, pessoal? Então, observem que em alguns casos o Y tem o som de I, em alguns casos tem o som de J, de DJ, tá bom? Então, analisa a tabelinha e veja esse poema aqui, como é que está sendo feita a leitura, ou seja, a pronúncia, tá bom? Então, façam atividade, todo o capítulo, estudem, tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem me mandar mensagem, que a gente vai tirar as dúvidas, tá bom? Pois, tchau. Um abraço para vocês.